Salve, salve Caratinga, estamos chegando com mais um Rádio Semana, eu e meu amigo Edilson Carlos de Jesus, nessa brilhante sexta-feira, véspera de dia, hoje é 11 de setembro, foi quando aconteceu aquele acidente lá em... Acidente não, aquele ato terrorista, lá em Estados Unidos, aquele que derrubou a Ilha de Manhattan, muito bem, então eles devem estar lá hoje lamentando esse evento realmente, morreu muita gente, é questão de terrorismo no mundo, e piora isso, cada dia que passa, as pessoas, não sei por que caminho, cabeça que as pessoas teve e procurou um caminho desse de terrorismo, tem esse grupo islâmico que é agora, que recruta a gente de todos os países, até brasileiro está indo para essa porcaria, os caras são radicais até onde chegou e pagou. É, são esses grupos que acomodam desequilibrados, né, eles lá tem a causa deles, que eu considero totalmente errada, mas ali é tipo uma religião. agora, quem se simpatiza com isso, para mim é dizer que é a mesma coisa dos grupos neonazistas e tudo, são radicais que precisavam estar num manicômio. É, a verdade é que esse mundo é um grande manicômio, a gente que se acha que é um pouquinho dos mais são, é verdade é isso, falar isso antes, falar em maluco, falar em não sei o quê, né, a gente está assistindo no Brasil uma das maiores loucuras em termos de economia, em termos de situação política, né, agora o Brasil foi rebaixada a nota de investimento pela Standard & Poor's. É, foi anteontem, né, anteontem, e criou-se um tumulto danado no mercado, o dólar chegou a bater 3,90 ontem, o governo teve que intervir no mercado, gastar dólar da reserva, mas não é criar não, esse tumulto foi causado, é o resultado dessa situação. Não, e tem muita gente, o próprio governo já esperava isso, quando o governo mandou aquele orçamento deficitário para o Congresso de 30 bilhões, já sabia que ele já estava colocando o país em situação ainda mais perigosa ainda, né, e agora tem mais duas agências, a FIT e a MURG, né, que também podem rebaixar o Brasil, e se rebaixar, duas agências se rebaixarem, os fundos de pensão dos principais, dos principais órgãos dos Estados Unidos não podem investir, já era regra que os fundos de pensão, né, do estrangeiro não investem em países que tem nota rebaixada por duas agências, não são três principais agências, né, a MUD, a Standard & Poor's e a FIIRS. E não foi apenas o país, né, os bancos brasileiros... Ah, quando vai, a Petrobras agora vai ter uma dificuldade de caixa violenta, como é que vai conseguir dinheiro agora no mercado? Mas e os 13 bancos? Entre eles, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o famoso BNDES, Bradesco, Itaú, Unibanco e Santander. Captação de recursos lá fora agora é como o dinheiro mais caro, né, aquele negócio, tinha empresto, mas o júri é mais, tá, isso é igual a Giotas. Ah, você está precisando de dinheiro? Tá, o júri é 10. Isso, isso, se quiser você leva, se não quiser, garantia de pagar. Cara, isso está gerando uma movimentação muito grande e me chamou muita atenção, foi aquela nota feita em parceria, né, a Fiesp e a FIIRJAN. É, está todo mundo já querendo pular a folha da Toyota. Não, não é pular a folha da Toyota não, Caireiro. A Fiesp e a FIIRJAN, elas não têm que pular a folha da Toyota porque elas são, elas movimentam o país. É, mas elas estavam, em primeiro momento, elas estavam dentro da cidade de uma saída desse buraco, né, porque elas também vão para o buraco também. Sim, mas a Fiesp e a FIIRJAN reúnem as maiores empresas do Brasil, maiores indústrias do Brasil. E olha só, na nota tem algumas coisas interessantes, um parágrafo. O país repudia com ênfase novos aumentos de impostos. Esta é a receita fácil de sempre, mas a sociedade não aguenta mais pagar a conta da incompetência do Estado. Olha bem, o cara fala mais. A perda do grau de investimento por uma agência de retno internacional é o desfecho de uma série de hesitações, equívocos e incapacidade de lidar com os desafios de uma conjuntura econômica cujo esfacilamento é resultado de incontáveis erros cometidos ao longo dos últimos anos. E vai... Então, tem várias as perguntas. O terceiro que eu achei interessante. Só reformas estruturais de longo prazo recolocarão o Brasil no rumo do crescimento econômico e geração de emprego. O setor produtivo precisa de menos tributos para voltar a dar conta de girar a roda da economia. Quer dizer, negócio de imposto aumentado. Quer dizer, os economistas... Porque aqui é economista que elaborou isso. É totalmente na contramão de desenvolvimento. O Levi fez uma frasezinha. Diz assim... Todo mundo está disposto a mais um pouquinho de imposto. Pagar mais um pouquinho de imposto. Todo mundo está assim. Quem se todo mundo? O Deus é a família dele, né? Todo mundo é a família dele, né? Eu não. Estou aguentando aí. Nenhuma vaca pelo rabo. Oi, Dilson. A verdade é que esse governo já perdeu a condição de ser governo. Ele está morto e não descobriu ainda que falta só cair. Porque realmente, o que a presidenta fala, o que os ministros falam, um pouco importa. De manhã eles querem recriar a CPMF. De tarde eles já não querem mais. De manhã eles querem aumentar a CID. De tarde já não quer mais. Não quer aumentar, não. A Dilma está de olho na CID mesmo. Mas eles não sabem o que eles querem, não, Dilson. A Dilma está aí agora ontem reuniu. A Dilma não, né? Eles falam para ela. É um caldo de reunião, de jantar com o deputado, com o senador, com o empresário. É jantar com o judiciário. Jantar com não sei quem. É jantar com o líder. É jantar com... E não resolve nada. É reunião de emergência para cá. É reunião de condenação política para lá. Não resolve. A Dilma disse que vai cortar dez ministérios, mil carros. Mas ninguém sabe quais são os ministérios. Só na hora que o caldo entorna que eles vêm falando tudo de novo. E o pior... Aparecendo o prefeito de Caratinga que fez uma abencação aqui no programa, que ia cortar a secretaria, mas até hoje não cortou nenhuma. É. É. O Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda, ele disse que se não forem tomadas medidas urgentes, o Brasil se encaminha para o mesmo rumo da Grécia. O Edilson, o Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, ele disse que o país está na beirada mesmo. Ele está na beiradinha do rapismo. Qualquer ventinho cai. Então, e não toma... Eles fazem reunião, tomam café, tomam cerveja, tomam uísque, será o que eles tomam lá na palácia, que a gente não me tem lá dentro? Vai churrasco, vai feste. Será o que eles fazem lá dentro? Mas na verdade é que não acontece nada. Aí vem o governo comprando 275 mil empratarias para o negócio dar. Vai lá o Senado... O senador reforma todos os... Os senadores comprando 81 novos carros. Então, como é que resolve? Viaje para cá, viaje para lá. E cadê as medidas de austeridade? Cadê os cortes nos gastos? Fala que vai cortar agora... E o Levi, interessante, que ele está querendo dividir a responsabilidade desse rebaixamento, dessa situação que o Brasil continua se afundando, com o Congresso. O Congresso está pulando fora, o Congresso... Não, o Congresso já falou, o Cunha, não temos nada com isso. E na verdade, Carlinhos... Não tem mesmo. Não tem, porque chegaram e falam assim, vota imposto aqui, aqui, aqui. Ué, os caras dizem, a população não quer, não é? Não quer não, a gente não aguenta. É não, a população... Não, mas eu estou falando a posição deles. A população não quer aumentar o imposto. Eles são representantes do povo, eles têm que ouvir o quê? As bases. As bases, qual que é? É o povo. O povo não quer. E outra coisa, o governo, ele mesmo passa a imagem de descontrole, de fraqueza, de que não tem condição de governar mais. De manhã eu falo uma coisa, de tarde eu falo outra, à noite eu falo outra, penso em uma coisa. Eles estão pensando em aumentar o imposto, eles não sabem nem qual o imposto que eles querem aumentar. E outra coisa... Cada um reclama de um lado. De outra coisa, mesmo nas falas ensaiadas, eles falam uma coisa agora e daqui a pouco falam outra. Agora, se perguntar no mesmo momento para a Dilma, para o Levi, cada um vai falar uma coisa diferente. Ah, o Levi fala uma coisa, a Dilma fala outra, o Mercadante fala outra. Temer fala outra. Então ninguém sabe o que eles querem. E esse que é o problema, porque se tivesse um rumo, mesmo que fosse para errar, eles iam, mas nem eles não sabem o que eles querem. Você vê o seguinte, o quanto que esse governo é incompetente, o quanto que esse governo está perdido, é que eles falam em cortar ministérios, falam em cortar cargos, falam em cortar recursos, um remédio amargo, que vai cortar dinheiro do Fies, vai cortar dinheiro do Pronatec, porque vai cortar dinheiro, a Bolsa Família não vai subir nem um real mais, não vai dar aumento para o Bolsa Família, vai continuar em 70. Suspender a terceira fase do Minha Casa Minha Vida. Então eles falam tudo isso e depois eles não fazem nada. E o pior, o pior de tudo isso é que eles passam para os economistas, para os industriais, os empresários desse país, a imagem de fraqueza. Agora mesmo, o seu mercadante chama a cúpula do PP e do PR, que tem o Ministério do Transporte, que é o PR, e o Ministério do Nordeste, como é que chama? A Integação Regional. Para negociar com eles a entrega dos cargos de segundo e terceiro escalão. Ora, vocês estão negociando o cargo, como é que eles vão cortar então? Eles estão igual o prefeito de Caratinga, diz que vai cortar seis secretarias, cinco secretarias, não tem nenhuma cortada até hoje. Fiquei sabendo que um determinado diretor que era CC3 passou para CC4. Que negócio é esse? Está a mesma coisa, Caratinga, e eu acho que o governo Marga Antônio e o governo da Dilma parece que estão mais ou menos andando junto, porque está escutando muito a Dilma, o Marga Antônio, porque tudo que a Dilma fala lá, o Marga Antônio fala aqui. Tudo que a Dilma não fala, ele não faz aqui. E outra coisa, se não me falo a memória, já fez uma semana, foi na quinta-feira passada que o prefeito falou daqui, mandando que já estão, vamos cortar as secretarias e tal. Ele não... E outra coisa, assim como a Dilma, ele não soube falar que secretaria que ia cortar. Chegou a falar com você em off, de uma secretaria que ia se juntar a outra. Secretaria que ia embora. E outra, e mesmo assim, motivado porque o secretário está deixando o cara. Também. A motivação, eu vou aproveitar que o cara está saindo, vou fundir essa aqui. Mas não tem nada disso, a coisa está preta, você viu ontem a situação do FPM, que chegou... Sobrou R$190,00 e pouco de R$1,00 que fez o gato. Porque fez o acordo. É, não, para descontar a meninzinha, não esquece assim mesmo. Mas vai chegar uma hora que vai descontar tudo. Tudo, é. Então, é complicado. Mas eu vou deixar para o assunto de caratinga mais para o final do programa, que eu vou continuar falando isso. O Lula, sempre falando as asneiras, lá na Argentina, porque ele está tendo que falar lá na Argentina, que aquele que está uma vaia, tem boneco, tem tudo. Ele disse que esse corte da estanda do povo, isso não significa nada. Esses caras, parece que eles bebem alguma coisa. Não parece que não bebe mesmo. Não, bebe, mas a bebida deles deve ter alguma coisa que causa o minério, um com o alcoólico, o alcoólico, que não é possível. O cara, em 2008, ele saudou quando a estanda do povo deu a nota do Brasil. Para cima, né? Para cima. Ele saudou isso. Como um pagador. Isso foi uma das maiores conquistas do povo brasileiro. O Brasil agora foi reconhecido. Quer dizer, na hora que dá, é bom. Na hora que tira, é ruim. É complicado, né? Eita Lula, ele tem tanta oportunidade de ficar calado, né? E o Levi, eu não estou entendendo o Levi. Mas ninguém está... O Levi está falando em austeridade, em corte de ministério, corte de despesas, aumento de imposto, criação de imposto para pagar. Vem o Lula e a turma do PT, desanimada que estão, dizendo que eles apoiam a Dilma, mas o corte de despesa não é com eles, não. Quer dizer, o social não pode cortar, não sei o que não pode cortar. Poxa, tudo que está acontecendo no Brasil foi os erros deles. Agora não pode. E todo esse abacaxi que está aí foi em decorrência desses programas, tipos sociais, que eram populistas e eleitorados. Eu acho que o Levi está na seguinte condição. Ele só está lá porque aquele presidente do Bradesco, que é amigo dele lá, que ele trabalhou no Bradesco, que era diretor do Bradesco, está segurando ele. Porque ele está doido para pedir o boné. Porque não adianta, o cara fala uma coisa, a Dilma fala outra, o PT fala outra coisa, os aliados do Congresso falam outra. Quer dizer, o Renan disse que não vota ao meio de imposto enquanto eles vão apresentar corte de despesas. Mas aí vai cortar os ministérios, mas não pode cortar do PMDB. É duro, hein? Então daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri